Olá pessoal, o Alex aqui da DMAIS Imóveis, DMAIS Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, olha o tamanho desse terreno aqui, eu vou falar o tamanho do terreno, praia dos sonhos, praia aqui dos sonhos, centro comercial, quem conhece aí sabe do que eu tô falando, tá? Aqui tem de tudo, Banco Itaú, Bradesco, 500 metros aí já é o mar, você pode usar aqui a praia Mulheres de Areia, você pode usar a Praia do Sonho e a Praia do Cibratel 1, que é tudo de bom. Aqui ó, tem a cama de Anchieta, que eu vou ver se eu consigo dar um pulo até lá também pra mostrar pra vocês, que é ponto turístico, né? E o centro mesmo de Itanhaém, um pouquinho mais pra frente aqui ó, mas aqui tem tudo, Praia do Sonho, localização é muito boa, terreno antigo, terreno muito bom, pra você ter ideia aqui ó, proprietária antiga aqui também, 10 de frente lá, que eu já vou mostrar, 10 de frente pessoal ó, 10 metros de frente por 40 de fundo, estão dando uma área total aí de 400 metros de terreno, vou virar aqui agora um pouquinho pra mostrar, olha o tamanho ó, até cansei viu gente? Lá atrás, não sei se vocês conseguem visualizar, é o, aquela, aquele verde não pode mexer, sempre vai ter aquele verde, né? E tem muita área aqui se você quiser construir, né? Se quiser fazer bastante coisa, quiser fazer outra casa aqui ó, tem muito espaço, viu gente? Vou mostrar ali ó, a edícula ali é dois dormitórios, sala, cozinha e uma suíte, dos dois dormitórios, vai ter uma suíte, né? Aqui já tem rede de esgoto Sabesp, frente, tudo frente murada, tanto a parte da frente como as lateral, portão de alumínio com portão social e legal também ó, se você quiser colocar alumínio, tá gente? Ó, se você quiser colocar o portão automático, tá fácil pra colocar o portão automático aqui também. Área construída ali pessoal, 84 metros de área construída, Sabesp e o poste já é o padrão novo, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel, tô vendo aqui ó, que já tem cerca elétrica também, ó, tudo cerca elétrica, as pontas lateral, né? E você tem tudo isso daqui ó, o muro é da casa, né? Do proprietário, tanto da nossa direita como da nossa esquerda aqui ó, e você tem tudo isso daqui pessoal ó, olha que bacana aí ó, nem dá pra falar quantos automóveis cobram aí, né? Já dá pra ter uma noção aí, tá vendo? Tem esse espaço aqui ó, na frente ó, muito bom né? Legal pessoal, bem localizado aqui ó, mercado, padaria, tem tudo né? Praia do Sonho aqui tem, é só quem conhece mesmo né? E quem não conhece pessoal, eu agendo uma visita, é um bairro bem localizado, é um bairro muito bom, é um bairro bem valorizado tá? E as praias também, é praias tudo, praias muito bonitas, boas né? Ó, tudo com cerca elétrica, tá com a cumieira aqui em cima também pra proteger o muro, tá vendo? O muro é do imóvel mesmo, e a casa essa parte aí ó, ó, tudo com piso frio essa parte aqui ó, olha que bonito, fora fora né? Aqui a gente tem a ducha, chegou da praia, tira areia, ó, tudo com calha também, portão, o vitruzão aqui da sala de alumínio, já vou entrar pra vocês, olha que gostoso essa parte aqui gente ó, porta de vidro, aquele blindex né? Ó, tudo com piso frio, bem vindo. Aqui ó, aqui já, ah deixa eu mostrar aqui a lavanderia, passei aqui a lavanderia. Tem a gruta também, né? Ah, tem a gruta também, ah, eu vou mostrar, eu tô com o proprietário aqui, eu vou mostrar também a cama de encheta, ponto turístico ali também né? Ó, aqui é a parte da lavanderia, tem uma porta de alumínio aqui também com vidro, ó, a outra porta ali que vai, que eu vou mostrar lá por dentro também. Ó, tudo com grafiato, essa parte aqui ó, teira de romana, madeiramento, olha que bonito essa frente aqui ó, ó, vitro de alumínio, e aqui ó, você tem a lavanderia, a gente tem o tanquinho, o tanque aqui, a máquina né? Ó, uma pia bem grandona também, tudo revestido, ó, bem caprichoso viu pessoal? Ó, é legal viu pessoal, aqui é morador, deixa eu mostrar agora dentro da casa aqui, olha que bonito aqui ó, eu vou dar um giro aqui, eu vou mostrar pra vocês ó, ó, você tá aqui dentro da sala, olha aqui, que espaço muito bom mesmo né? Parte da cozinha, essa parte aqui pessoal ó, que eu tô mostrando aqui agora, o teto aqui, aqui é gesso, tá? Tá? A parte de trás é laje, essa parte aqui ó, onde tá a cozinha, com essa pia muito bonita aqui ó, com esse granito, a sala, ó, essa parte aqui ó, é tudo gesso tá? Aquelas placas de gesso, ali é grafiato, e você tem uma claridade muito boa aí ó, então você tá na parte da cozinha aqui ó, revestiu tudo aqui, ficou bonito, tá? Aqui o vidro fechou, tá ventando bastante, ó, que bonito ó, deu pra entender né? Então essa parte aqui é gesso, essa parte de trás aqui que eu vou mostrar agora, é tudo laje, aqui já é laje, ela colocou essa escada caracol aqui, porque lá em cima é o sótão, lá tá a caixa d'água, se você quiser guardar a ferramenta, de repente você tem um, trabalha com, trabalha em casa né? Precisa de um espaço, você consegue usar lá em cima. Vou começar a mostrar aqui ó, aqui ó, o banheiro social, você vê que é um banheiro bem grandão, que é aquele, é, antigo né? O tanto azulejo também, mas ó, você vê que tá bem conservado, e aqui ó, é um dormitório ó, um dormitório, que ela usa pra fazer, tem ó, máquina de costura, ela costura né? Olha que legal aí ó, então aqui é um dormitório, que ela usou pra fazer a, a salinha de costura dela né? Tem até uma máquina ali, ela tá trabalhando gente, antes de chegar aqui tá? Então vamos lá, então esse dormitório, primeiro dormitório, e aquele dormitório ali é a suíte, ó, que legal que ela fez aqui também ó, bem grandinho também, aqui gelagem tá pessoal, essa parte de trás todinha aqui gelagem, ó, tudo piso frio também, o piso, esqueci de falar, é a casa todinha ó, da cozinha, um outro dormitório, e esse quarto aqui também ó, é tudo o mesmo piso, aqui é a suíte, tá? Aqui é o banheiro ó, bem legal também, você vê que é, você vê que é diferente né, é bem antigo isso aqui ó, olha que bonito gente, dá uma olhada, e olha que qualidade também né, e aqui ela fez um espacinho também ó, aqui é forro tá, aquele forro de madeira, que fica muito bonito ó, aqui ela fez um espacinho também, então aqui você tem dois dormitórios, sendo uma suíte, deixa eu mostrar a parte de cima lá agora, pra vocês terem uma ideia, o que ela fez aqui né, aí tem várias ideias aí, que a pessoa quiser fazer né, tem aquela escada caracol ó, que eu vou lá subir aqui agora, com vocês, aqui é a parte de cima pessoal ó, tá sem iluminação aqui, tá sem lâmpada, porque ela não tá usando mais aqui né, é aquilo que eu falei ó, telha romana, madeiramente tudo pintado, aqui tem as duas caixas d'água da casa, espaço aqui que ela fez pra guardar, escada, material né, então você tem todo esse espaço aqui ó, claro você caso você queira fazer uma outra coisa aí, aqui ó, ela colocou aquele tijolinho de vidro, pra clarear mais né, tá vendo, esse cara tava aqui, subimos, e tem esse espaço aqui também ó, é que tá um pouco escuro, que não tem iluminação, tá sem a lâmpada tá, ó tudo com piso também, pessoal, 400 metros de terreno, 10 por 40, 500 metros do mar, do comércio aqui não dá 20 metros, então você tá bem localizado, tá, 84 metros de área construída, tamo fazendo um levantamento aqui, se aceita financiamento bancário, que vai ajudar bastante, tá, fica comigo aí, que eu vou mostrar um pouquinho agora o comércio, vou mostrar aqui um pouquinho a rua, e vou até a praia também, pra vocês terem uma ideia aí, tá bom, fica comigo que eu volto já, só pertinho da casa ó, aqui praticamente, é o comércio né, mas tem mais aí tá, vou mostrar um pedacinho aqui, pra vocês terem uma ideia, tem feira de terça, tem o sacolão aqui, que é direto, muito bom aqui viu, a esquerda aqui, a gente vai pro Sebratel, e aqui, e seguindo em frente aqui, a gente vai pra rodoviária aqui, do Belas Artes, mercado oeste, tenda, então eu vou dar um giro aqui, o tempo tá meio nublado também, começou a chover, então a localização é muito boa, tá, 400 metros de terreno, e a localização que você, é só quem conhece né, por isso que eu falo, a gente, uma visita, você tá no comércio, no centro comercial né, e você tá aqui também, perto da praia né, do centro de Itanhaém, as praias aí, muito boas também né, vou dar um, agora aqui eu dou um giro, entra a esquerda aqui, e já vou mostrar um pouquinho aqui, do mar, e da cama de Anchieta ali, que é um ponto turístico, pra vocês terem uma ideia aí, tá vendo aqui, aí eu viro a esquerda, aqui é Banco Itaú, e Banco Bradesco, tá bom pessoal, bonita, tudo pertinho aqui da casa, tá, olha o marzão aí ó, tá vendo, a nossa direita aqui, onde eu tô mostrando, Peruíbe, Cibratel, Cibratel 1, Jamaica, e essa parte aqui ó, é o centro de Itanhaém, tudo pertinho aqui do imóvel, tá pessoal ó, tudo bem pertinho mesmo ó, olha que bacana aí ó, agora eu vou ali ó, ali a cama de Anchieta, tá vendo, tem a pedra aqui, a gente vai descer, e vou mostrar pra vocês também, a Praia do Sonho, que tá na frente, e Mulheres de Areia, tá bom, volto já. Praia dos Sonhos, tá aqui pessoal, bem pertinho ó, tudo pertinho aqui do imóvel, tá, deixa eu entrar aqui ó, lugar pra estacionar também, e aqui tá a Praia do Sonho ó, tá bem agitada, como vocês viram aí né, muito bom, viu pessoal, muito bom mesmo. Vou passar por aqui agora, tem um trenzinho turístico, turismo ainda né, pãozinho, olha que gostou dessa parte aí ó, bem bonito né, tá vendo ó, dá a casa, você passou essa parte aqui, você já tá no centro mesmo de Itanhaém, olha que gostoso ó, morador já tem ali há 40 anos, tá pessoal, essa casa já tem há 40 anos, você vê que é casa antiga, você não encontra mais terreno né, 400 metros de terreno, 10 por 40, um excelente terreno, tem uma localização boa também né, agora eu vou entrar aqui ó, vou mostrar a Praia dos Pescadores, conhecido como também Praia Mulheres de Areia, vou entrar a direita aqui ó, vou entrar aqui ó, vou entrar aqui ó, vou ver se eu consigo passar tá, estão reformando, aqui ó, Praça do Pescado, o pessoal vende peixe aqui, a direita aí é a Praia dos Pescadores, Mulheres de Areia né, e a esquerda aqui ó, a Praia do Sonho, e aqui a minha esquerda aqui, a Praia dos Pescadores, olha os barcos aí ó, ou Mulheres de Areia né, Praia bem bacana também viu, bem gostoso, olha na frente aí gente ó, não tá agitadão o mar aí ó, natureza né, estão mexendo aqui ó, estão colocando guia em sarjeta, olha a ver se eu consigo passar por ali ó, e ali tá fechado, tem que manobrar o carro aqui, vamos ver se eu consigo, ah dá pra passar, eles estão mexendo aqui, tá vendo gente ó, olha que legal quem mora na frente, que privilégio aí, se não fazer caminhada, não vai fazer lugar nenhum né gente, aqui também é legal, tá vendo pessoal, eles estão reformando aqui ó, eles estão mexendo, tá vendo, vamos pavimentar tudo, por isso tá desse jeito aí ó, tudo pertinho aqui do imóvel, aqui é legal também ó, o pessoal fica pescando aqui ó, estamos do outro lado, lá na nossa frente lá, aqui é o braço do mar ó, tem o náutico né, onde as lanchas saem ali, e já é o centro mesmo aqui de Itanhaém, olha que gostoso ó, olha que solzinho bacana, saiu agora aí, tá bom pessoal, tudo pertinho do imóvel, você que gostou, agenda uma visita, dá um joinha aí, compartilhe, se inscreva, agenda uma visita, é um prazer atender vocês aqui, tá bom pessoal, obrigado, e vou colocar na descrição, se aceita financiamento bancário, preço eu já sei, só preciso confirmar, se aceita financiamento bancário, tá bom, obrigado, e até o próximo vídeo, tá tchau,